Eu vou falar com vocês sobre a antifraude do WhatsApp. Você já deve ter ouvido falar que algumas quadrilhas estelionatários estão se especializando em clonar o WhatsApp de outras pessoas. Para nossa tristeza, os vendedores são os maiores afetados com isso, porque nós divulgamos o nosso telefone publicamente e vira alvo dos estelionatários. Confira nessa matéria do Fantástico o que está acontecendo pelo Brasil sobre esse assunto. Renê mora bem longe da outra vítima que acabamos de mostrar. E tentei ligar do meu chip, não estava mais funcionando para nada. O celular dele também parou de funcionar. Quando menos espera, a conta está zerada. Esta funcionária pública do Rio de Janeiro perdeu 15 mil reais. Ela chegou a receber uma mensagem de uma loja da operadora informando que a linha estava sendo reativada em nome de outra pessoa. Eu levei um susto quando eu vi o SMS, porque justamente o nome da pessoa que estava reativando a minha linha era justamente o primeiro nome que apareceu nas transferências. O que o criminoso faz de posse de dados da vítima? Ele procede até a operadora de telefonia e consegue promover a troca. Ou seja, ele desabilita aquele chip que a vítima tem e habilita o mesmo número em um outro chip. E a partir daí, ele se passa pela vítima no mundo em geral. A partir da clonagem do chip, ele consegue não só se relacionar com os amigos, pedindo dinheiro, pedindo empréstimos e assim com diante. Ele consegue restaurar os backups do comunicador do WhatsApp. Ele consegue interagir com pessoas com total confiança. E foi usando essa confiança que um golpista tentou enganar amigos dessa outra vítima, localizada pelo repórter Giovanni Grisotti, no interior do Rio Grande do Sul. Alguns conhecidos meus começaram a receber mensagens de texto, alguém pedindo dinheiro em meu nome. Eles alegavam que eles tinham caído de moto, tinham colocado um gesso e essa quantia era a quantia que faltava para eles pagarem o vício. Neste caso, os bandidos foram surpreendidos por algo muito mais confiável do que qualquer mensagem visual. O mundo real. Em nossos treinamentos, Brasil afora, já houveram vários casos de vendedores que tiveram o WhatsApp clonado. A minha sugestão, assista com muita atenção. Perceba como que acontece a fraude e previna o seu celular, o seu WhatsApp e de toda a sua família. A fraude acontece dessa forma. Primeiro, quando você anuncia alguma oferta com o seu número e o estelionatário vê esta oferta, ele manda para você uma mensagem, geralmente se passando por aquela empresa, pedindo um código de seis dígitos que o WhatsApp manda para você. É aí onde está a fraude. Se você informa ao estelionatário este código, ele acaba clonando o seu WhatsApp. Quer saber como não cair nessa? Além desse cuidado de não informar o seu código para ninguém, você pode fazer a configuração confirmação em duas etapas. Confira no vídeo. Como ativar a confirmação em duas etapas em seu WhatsApp. Clique em três fontinhos. Configurações. Conta, privacidade e segurança. Verificação em duas etapas. Ou confirmação em duas etapas. Ativar o PIN. Escolha um PIN de seis dígitos. Um número que você não pode esquecer. Adicione um e-mail que você tem acesso para receber a sua senha. Confirme o e-mail. Pronto. A verificação em duas etapas está ativada. Vamos lá.